Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Sim! Muito bem! Turminha, hoje é segunda-feira! E como foi o fim de semana de vocês? Super animado? É, que legal! Então, olha só, turma! Hoje é dia 27 de julho de 2020, hoje é segunda-feira! E hoje, turma, a Bru vai contar uma história para vocês e depois nós vamos fazer uma atividade. Mas não é do livro, tá? Nós vamos começar nossas atividades da apostila nova na próxima semana, combinado? Então, a Bru vai contar para vocês a história. Vamos passear? Olha que legal! Brinque Book! Vamos passear? Então, vamos lá! Um potrinho marrom está pronto para brincar. Olha só, que legal! E o cachorrinho também, né, turma? Então, olha! Quantos potrinhos tem aqui? Um! Vamos passear? Então, vamos lá! Dois bezerrinhos vermelhos estão prontos para brincar. Eles vão se juntar com os amigos. Vamos passear? Então, vamos lá! Agora, tem o potrinho, tem os bezerrinhos e tem o cachorro. Três gatinhos pretos estão prontos para brincar. Um, dois, três! Que fofinhos esses gatinhos! Vamos passear? Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quatro porquinhos rosados estão prontos para brincar. Eles estão brincando na lama, turma! Ai, ai, ai! Que bagunça! Vamos passear? Então, vamos lá! Cinco patinhos verdes estão prontos para brincar. Nossa! Vai ficar bem legal essa brincadeira, hein? Uma turma grande! Vamos passear? Então, vamos lá! Seis cachorrinhos amarelos estão prontos para brincar. Ai, que bonitinhos! Muito fofinhos! E então, todos os animais estão brincando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, foi a quantidade maior de bichinhos que apareceram nessa história. Agora, turminha, nós vamos fazer uma atividade também para trabalhar os números e quantidades. Então, olha lá! Papai e mamãe, nós vamos usar revistas velhas, pode ser jornal, tá? O que vocês tiverem em casa. E aí, essa atividade vai estar trabalhando a coordenação motora das crianças, tá? E também os números e quantidades. Eu peguei uma cartolina e coloquei os números de um a cinco. E aí, nós vamos rasgar as folhas da revista do jornal. E vamos fazer bolinhas para colocar nessa quantidade que eu coloquei. Aqui até o cinco, vocês podem fazer até uma quantidade maior, podem fazer outro dos seis até o dez, tá bom? Então, olha só. Vamos lá, vamos lá fazer bolinhas. Muitas bolinhas? Quantas bolinhas será que nós vamos precisar, hein, turma? Vamos ver. Na turma, vai fazer um montão de bolinhas. Uau, amassa, 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 amassa. Pega a revista, rasga a folha e amassa. Amassa, 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 amassa. Quanto será que será que já tem, hein, turma? A Pro vai fazer um pouquinho mais antes da gente começar a colar. Amassa, amassa, amassa. Muito bem Olha só Depois que vocês fizerem as bolinhas Nós vamos trabalhar Qual é o primeiro número que aparece aqui Então as crianças vão responder Qual é, turminha? Esse primeiro número Número Então nós vamos colar uma bolinha Pega, cola E cola uma bolinha na frente do número 1 Será que vai ficar o da pro, hein, turma? Agora, qual é esse número que está aqui? Dois Então quantas bolinhas nós vamos colar? Duas Muito bem Uma Está desfazendo a bolinha, hein, turminha? Duas E agora? Qual é esse próximo número que aparece aqui? Número 3 Isso mesmo Então, quantas bolinhas nós vamos colar? Três bolinhas Uma Duas Opa, essa minha bolinha ficou Meio estranha, né, turma? Três Epa, está ficando legal, hein? E agora, turminha? Qual é esse número aqui? Vocês sabem? Muito bem Muito bem Número 4 Então vamos colar 4 bolinhas Será que a quantidade de bolinhas que a profeisa vai dar certo? Uma Uma Duas Três Quatro Agora está faltando só o número, turma Quem sabe qual que é esse número? Número 5 Então eu tenho que colocar quantas bolinhas? 5 bolinhas Ixi, mas a Pro aqui só tem 3 Então quantas a Pro tem que fazer mesmo? 1, 2, 3, 4, 5 5, vamos lá 1 Nossa, que bolinha mais esquisita que entrou 2 3 4 5 Muito bem Gostaram da nossa atividade? Sim A Pro também gostou Então o papai e a mamãe podem fazer com a quantidade de números que quiser E depois também pode pedir para as crianças desenharem Um, um carrinho Dois, duas bolas Combinado? Então, um beijo abençoada semana para vocês, turma Tchau 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 Tchau